MÚSICA 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 E é gol, o pênalti perfeito. Defendeu e pegou na trave. Gol, lá no ângulo. Se essa bola não entrar, terminou o jogo. Pegou o goleiro, acabou. Tudo será decidido nos pênaltis. Vai começar o drama. Vai começar a agonia dos pênaltis. Vamos ver quem leva. E está lá dentro. Converteu a cobrança. E o goleiro defendeu. A cobrança foi telegrafada. Deu nisso. E ele converteu. É gol. 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 Defesa do goleiro. Pênalti bem batido, mas muito bem defendido. É gol. Mas foi na sorte. Toda a pressão do mundo nas costas do cobrador. Se ele errar, acabou. O goleiro defendeu. Fim de papo. Dava para perceber. O batedor estava ansioso desde a hora que ajeitou a bola, Thiago. Está다. Ó o do mundo nas costas do cobrador. É gol.